Eu quero que a minha cama quebre. Oi, gente! A mão tá vendo? Minha gente, aqui tá a parte 2. Foi o que, menino? O cabelo. Oxi, tá bom. Tá não, né, César? Tá feio alguma coisa feia aí, né? Não, tá, agora tá bom. Minha gente, voltei aqui a parte 2, porque aí vai ser a roupa, vou provar, vai ser mais demorado. Vou começar mostrando pra vocês os vestidinhos que eu comprei. E aí eu vou mostrar, vou provar, vou botar como ficou no corpo pra vocês terem a noção, né? Minhas pernas não depilei, vou logo dizer, não. Não depilei as pernas. Hoje é bom pra deixar uma propaganda aberta. Vênus, gilete. É, o gilete que você vai patrocinar. Aqui tá o vestidinho primeiro. Ô, mas, escuta, faz assim. Você quer participar? Eu tô te ajudando. Ô, mas, faz assim. Eu mostro as roupas, mas você mostra a roupa. Mas, primeiro tu faz mostrando a roupa, pra não ficar, tipo, mostra a roupa. Não, eu mostro muito visto, é melhor. Tu acha melhor? Eu acho. Eu acho melhor. Não, eu mostro já visto, mãe. É mais rápido. Minha gente, aqui tá o primeiro lookinho da venda. Dá pra ver aí? Dá. É um vestidinho que eu comprei. Eu vou vestir e vou mostrar pra vocês como fica. Bota a pausa, caralho. Tá mostrando o vestido todo? Tá mostrando. Gostei bastante do tecido. Juro por Deus, é um tecido bem bom. Ó, dá pra dançar, olha. O bom dia das maravilhas é a nova babá babá babá. Que ele aguenta. E ele é um vestido bem bonito. Gostei do tecido, na real mesmo. É que eu não botei ele bem botado. Pode ver que aqui tem dois cachos amarrados. Blau. Porque foi César que amarrou. Mas ele é bem bonito, bem confortável. Ele vem com fogo. Cadê o fogo? Vem, não. Ei, pera, pensei que vinha com fogo. Cadê o fogo do vestido? Mas é um vestido bem bonito. É um vestido bem bonito, galera. Vocês depois falem aí qual foi o preferido de vocês. Vou pro próximo. Vem comigo, César. Minha gente, o próximo que eu vou mostrar é esse aqui. Eu surtei quando eu vi esse vestido, sendo que... Eu acho que pra mim teria que ser XS. XS. E eu comprei P. Vai, minha, pega. E eu comprei P. Eu ia ter que fazer a produção de Raul Gil aqui. Que não aparece dentro do perfeito. E eu achei que o peito ficou um pouquinho grande. Mas eu vou botar pra vocês verem. E eu achei o vestido bem bonito. Pode falar. Oi, gente. Esse aqui é o próximo. Ó. Como eu falei pra vocês, aqui ficou um pouquinho folgado. No busto. Vai mais pra trás, nega. Por ver o vestido todo. O busto ficou um pouquinho folgado. Mas como vocês podem ver. Ele é um vestido bem bonito, ó. Mó eu falo pra essa desgraça. Ajeitar as coisas. Menina. E a parte não ajeita pra vir botar nada. O XS vai de novo, pai. Então o vestido foi esse. Eu vou botar, minha filha. Que aqui eu boto a realidade. Aí o vestido foi esse. Se vocês acharem bonito. Eu acho que dá pra... Minha gente, eu tô botando só a roupa crua. Dá pra botar um tênizinho, um ajustazinho aqui. Um salto. Uma bolsinha branca. É, uma bolsinha com as joias. Fica bem lindo. Mas eu gostei bastante desse vídeo. Inclusive, se vocês estão gostando desse vídeo assim. Eu mostrando, eu provando. Dê like. Se inscreva no meu canal. Se tiver muito like, eu vou sempre trazer vídeo assim. Minha gente, o próximo vestidinho que eu comprei foi esse aqui, ó. Ele é tudo num chardete. É quadriculado, você quer? É quadriculado. Ele é tudo num quadriculado. E aí eu vou vestir ele pra mostrar como fica esse vestido no corpo. Bora com o mesmo. Gente, esse aqui é o próximo. Que eu mostrei pra vocês. Achei ele bem bonito. Ele tem esse detalhe aqui do lado. Como chamar isso, pai? É um lascão. Um lascão. Um rasguinho do lado. E ele é bem bonito. Vai super bem, ó. Como vocês podem ver. Define o corpo na... Deixa o corpo bem definido. Modela. Modelado. E é isso. Gostei muito desse. E se aguenta? Quero sair. E se aguenta o quê? Bora ver. Aguenta mais sobe. Aguenta mais sobe. Esse aqui é pra você botar um chardinho por baixo. Gostei. Vamos pro próximo. O próximo vestido é esse aqui. Ele é branquinho. Eu tô planejando usar ele lá em Recife. Porque ele é uma coisa bem diferenciada. Bem praia. Bem praia. Tá com cheio de novo. Então já vou botando ele pra vocês verem. Vou provar ele. Vem, gente. Vamos ver como vai ficar. Ele é bem bonitinho esse vestido. Tá vendo? Tem um detalhe bem bonito. E eu vou botar mandando preto. Tô apertando pra ir no banheiro, véi. Vai aguentar a merda. Ai, tá vendo como ele é, gente? Ele é bem bonito. Então vou botar o preto. E mostro pra vocês com mais detalhes o preto. Vem comigo. Bora. E a gente, eu nem mostrei. Mas esse aqui foi outro que eu comprei, né? Que eu mostrei o branco e agora tô mostrando o preto. Ele tem esse detalhezinho. Tá vendo? No decote que eu achei bem bonitinho. E aí ele é bem bonito. Ele veste super bem. Dá uma modelada na sua cintura. Ele aguenta? Ele aguenta. Vamos ver se ele aguenta, gente. Vai mais pra trás, irmão. Pode? Pode. Acho que aguenta, mas sobe. Vou mandar o quadradinho. O que tu acha desse vestido? Eu gostei. Eu gostaria. Tu usaria? Usaria. O que você acha? É um vestido que vocês usariam? Primeiramente pra usar tem que ter peito. É, eu usaria. Não, tem que ter peito não. Mas eu tenho peito. Tem não? Tenho sim. Não, acho que qualquer corpo fica bonito, minha gente. Tipo, dependendo se você se sente bem, né? Não, claro. É verdade. Então é isso. Me espalhem aí se vocês usariam. Eu achei esse vestido bem legal. Eu só usaria porque aguenta. Eu acho que eu vou usar ele. Eu só usaria porque aguenta. Eu comprei. Esse vestido é o tipo de vestido que eu usaria também. É. Minha gente, eu vou pro próximo. Vou mostrar o próximo e é isso. Já volto. Minha gente, eu vou botar o próximo, que agora só restou pijama. Tem um, dois, três, quatro, cinco, sete pijamas. Vou botar, vou provar sete pijamas aqui. E só vou trocando os pijamas e mostrando pra vocês. Vou começar por esse aqui da oncinha. Gente, esse aqui é o primeiro. Ele é bem curto, atrás. Mostra toda a corpinha da sua bunda. Então eu não vou virar não, né? Que também sou uma moça de família. Também não quero mostrar a corpinha da minha bunda. Parece uma sara, na verdade. É, ele é bem folgadinho, ó. Tá vendo? E aí ele tem um cortão aqui do lado. E aí ele fica aqui pra mostrar a corpinha da sua bunda. A nossa vai estar em casa, vai estar na boa. Você tem que se sentir confortável. Eu acho que pijaminha é isso. Você tem que se sentir confortável. Eu vou botar o próximo aqui agora pra vocês verem. Que é esse aqui, que eu não sei nem qual é. Eu acho que é o do panda. Vamos pro próximo. Ó, gente. Esse pijaminha aqui eu achei lindo, do panda. Eu achei ele bem fofinho, confortável. Mas, de sério, o tecido é bom. Se fosse ruim, eu já dava pra falar no mal. E ele é bem gostosinho. Deusão. Tá vendo? Atrás, bem de boa. E é isso. Achei esse bonito. E agora eu vou botar esse aqui da rosquinha. Né, César? Lembrei de César. Falei de rosquinha, lembrei de César. Ih, é, amor. Mas eu nem dou a rosquinha. Para! Ele é bem fofinho, bem bonitinho. Pensei e disse que foi um dos que ele mais gostou. Né, César? Por quê? Não, você falou. Sim, eu não vou. Ah, foi, foi. Isso aí foi. Aí ele é bem bonito, ó. Todo um detalhe da rosca. Né, César? É. Ó, ele tem duas rosquinhas no peito. Acho ele bem fofinho, bem bonitinho. E vocês usariam esse? Tu usaria pra... Eu usaria. Eu gosto mais de... De... Pijama assim. Colorido, né? Eu também. Acho bem bonitinho. Tipo, mais folgadinho, mais soltinho, mais largadinho. Eu também. Eu gosto de pijama e assim pra dormir. Quando tá calor, porque a visão fala tão frio da coxa. E é isso. Agora eu vou provar. E é isso. E é isso, eu falei. E é isso. E agora eu vou provar esse aqui, que é de calça. Bora ver como vai ficar esse. Eu só achei que, tipo, essa blusinha poderia ser preta ou então rosinha. Não entendi porque a blusa é cinza. Mas tem os detalhes cinza, né? Mas é combinando. É, tem os detalhes cinza na calça. Eu gostei da blusa, achei uma blusa bonita. É um pijaminha, né? Mas eu preferi... Sei lá, eu ia gostar mais se fosse preto. Eu usaria esse pijama pra ir no chão pra fazer as coisas. É. Vamos pro próximo. Ó. Tu gostou desse, César? Eu achei esse aí bem, Angela. Gente, eu amei esse aqui. Achei muito minha cara. Eu acho que foi um dos que eu mais gostei. O mal do perfeito. Uma pantufinha rosa fica linda. É, uma pantufa. Eu tenho uma pantufa rosa. Pega a pantufa. Tenho duas rosas. Eu achei bem bonito. Ô, minha gente. É... César, pra ela ficar fazendo, eu ri. Eu fico tentando ficar sério aqui, mas eu não consigo, não. Mas aí me conta. Vocês acharam bonito esse modelinho, ó? Todo trabalhado na renda. Que... Ih! Acho que é feitinho, filha. Que tecido é esse, tu acha? Tu acha que é o quê? Feitinho. É. Então acho que é isso também. Mas é bem bonito. Vou botar o próximo. Vou botar o próximo. Que é esse aqui. Esse aqui foi um dos que eu gostei menos. Não é que é feio. É que ficou grande. Não é que é feio, ele ficou grande em mim. Eu acho que eu errei no tamanho. Mas aí eu vou até vocês verem. Bora. Posso virar? Pode. Gente, vocês estão preparados? Tcharam! Isso aqui ficou enorme em mim, minha gente, ó. Olha, esse não lembra, filha? Eu menti, bocadinho, essas coisas. Ó, fica parecendo que a banana dorme se datava quando o príncipe foi beijar ela. Que ela tá de vestido, mentira. Se eu fosse assim dela, eu ia amarrar aqui. Mas eu achei esse aqui bem assim, hein? E deixei esse aqui mais apertadinho, meio acalchadinho assim, ó. Achei esse aqui ficou grande. E era pra ser PP, hein? Aí ela vai dar pra mim. É, pra poder seguir a palma. Era pra ser PP e eu comprei P. Eu pedi primeiro. É. Vai ser o de César de Palma esse aqui. Ou vai ser meu? Porque pra dormir tem que ser folgadinho. Acho que vai ser meu. Mas e aí? Vocês gostaram desse? Eu achei uma coisa mais confortável pra dormir. Eu vou usar de boa, mas eu preferia que fosse menor, sabe? Mas eu gostei. Vou botar o próximo. E o último, que é esse aqui. Então já vão se inscrevendo, dando like, se vocês gostaram do vídeo desse tipo. Ah, mas gostei desse estilo de vídeo. Deem like pra eu saber que vocês estão gostando e estão curtindo, né, o conteúdo. Vou botar esse aqui pra vocês verem, minha gente. O último, tá? Vem, bebê. Ó, minha gente, o detalhe dessa calça. Não sei se tá pegando. Ela é bem bonita. E eu achei a qualidade muito boa. Eu achei bem confortável esse pijaminha de calça. Eu tava precisando de pijaminha de calça, que eu tava sem nenhum. E esse aqui é daqueles que você regula. Sabe? Que você puxa e regula. E eu amei. Regula, mas tem que regular. Eu regulei já. E é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham gostado do, né, do babado todo. Se vocês gostaram... Se você gostou, vai ter que gostar de qualquer jeito. Não, se não gostou, não vai gostar, né, minha gente? Mas é isso, vou repetir. Vou botar não. Vou repetir. Se vocês gostaram do vídeo, comentem dizendo que gostou, que é mais vídeo assim. E me sigam no Instagram, que lá eu sempre vou pedir dicas e ajuda a gente. Vou fazer um vídeo. Faço um vídeo como. Sigam o meu Instagram lá, que eu vou botar aqui. Me se inscrevam. O que mais que fala? Deem like. Compartilhem. Compartilhem. E é isso. Acho que vou tomar um banjo, vou botar um desses pijamas. Vou guardar já as comprinhas online, que eu amei. E vou nem lavar não o pijama, não. Um beijo. Tchau. Tchau.